Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, a onda ou a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Pois bem, enxuguei, quero que tenha vontade Na verdade eu sou, eu sou Destruída dos sete mares Joga pra cima e trinta Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você gavar De baixo do meu chapéu não vai mais rir Eu sou o povo e feito pra iludir Se prepara Se prepara Se prepara